Olá amigos, como vocês devem saber, já no próximo mês, no dia 16 de junho, o Parque Seward Orlando estará reinaugurando a sua popular montanha-russa, a Kraken, que passa agora a se chamar Kraken Unleashed. E graças a óculos de realidade virtual muito similares a esse utilizado pelo Seward durante a divulgação dessa novidade, os visitantes terão a oportunidade de embarcar numa aventura nas profundezas do mar e assim conhecer criaturas extintas, mitológicas, como dentre elas a temida Kraken. É bom lembrar também que a utilização desses óculos é totalmente facultativa, quem quiser brincar na montanha-russa sem os óculos, poderá fazê-los sem nenhum problema. Bom amigos, quem tiver a oportunidade de ser um dos primeiros a experimentar essa nova versão da Kraken, por favor não deixe de comentar no Viajando para Orlando. Um forte abraço e até o próximo programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma